O concurso do INSS para o cargo de Técnico do Seguro Social teve o edital publicado hoje dia 15 de setembro e nesse vídeo eu vou te ensinar a estudar como eu estudei para ser aprovado como Auditor Fiscal da Receita Federal. Então vamos lá, vou te ensinar a ver de uma forma mais estratégica o estudo, estudar sem perder tempo, não fazer resumos e coisas que não são eficientes, te dizer como que é eficiente estudar e como que tem que ser uma preparação de reta final. A gente está falando aí de menos de dois meses e meio até a prova, não dá para perder tempo, algumas matérias são mais importantes do que outras e a gente tem que definir essa ênfase aí entre uma e outra, enfim, tem que estudar com inteligência, nem tudo é igual, nem todas as matérias são iguais. E é isso que a gente vai falar aqui agora. Eu estou trazendo aqui a quantidade de questões da prova de 2016, edital 2015, mas a prova ocorreu em 2016, para a gente ter uma noção do que a gente pode esperar. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do concurso, o edital cita um salário um pouquinho acima de R$ 5.900, é uma prova de nível médio, não precisa de nível superior, então é uma excelente oportunidade, ok? São mil vagas imediatas, três, significa que o INSS vai ser obrigado a chamar mil aprovados e ele fica com a liberdade, se tiver autorização, de chamar mais 2.385 aprovados que estarão no cadastro de reserva. Vamos falar disso daqui a pouquinho, vai ter o botão sem querer. Bom, a prova é da banca SEBRASP, antiga CESP, e vai ser no estilo certo ou errado. O que isso significa? Significa que cada questão vai ser uma frase e você vai ter que dizer se aquela frase está certa ou errada, basicamente isso. O problema é que, como é uma prova CESP, SEBRASP, se você errar uma questão, você perde um ponto. Normalmente você faz uma prova e se você errar, não ganha nada, se você acertar, ganha um ponto. No SEBRASP não, você perde um ponto com cada coisa aí. Então, vamos supor, eram duas questões, você acertou uma e errou a outra, sua nota é zero. Ok? Simples assim, você vai se acostumar com isso se você ainda não estiver acostumado. A gente tem notas mínimas para as matérias, na verdade para as matérias não, a gente vai ter nota mínima na prova de conhecimentos básicos e nota mínima na prova de conhecimentos específicos. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Não temos praticamente nenhuma mudança do edital 2016 para cá. Então, esse quadro aqui de 2016 é praticamente a mesma coisa. Regime jurídico único está dentro de direito administrativo dessa vez, é aqui que você encontra essa matéria. Fora isso, todas as outras são as mesmas matérias. O que a gente tem? Conhecimentos básicos é um monte de matéria e será representado em 50 questões. Conhecimentos específicos é apenas uma matéria e terá 70 questões. Ou seja, direito previdenciário é disparado a matéria mais importante desse concurso. Se você for muito, muito bem em direito previdenciário, a chance de você ser aprovado é muito grande. As outras matérias valem, em média, 6 a 7 pontos no máximo. Direito previdenciário vale 70, ou seja, é 10 vezes mais importante do que praticamente todas as matérias. Língua portuguesa, na prova anterior, teve 15 questões e isso é comum. Geralmente, especialmente em cargos de técnico de nível médio, língua portuguesa tem um peso muito grande. Raciocínio lógico, às vezes, também tem, mas língua portuguesa é sempre. Então, você tem que estar afiado em língua portuguesa. Só porque você sabe falar português não significa que você está bem em língua portuguesa. Então, você vai ter que treinar muitas questões Sebrasp, a partir de agora, treine questões da banca, para você treinar o estilo de cobrança, treinar o ritmo de responder essas questões, pegar o jeito do certo e errado, isso é fundamental. E você sentir também o que está sendo cobrado, como é que a banca gosta de cobrar língua portuguesa. Essa matéria é a mais sensível à troca de banca. Então, Sebrasp, FGV, FCC, todas essas bancas têm uma grande diferença de cobrança quando se trata de língua portuguesa. Tem que treinar muitas questões, ok? Vamos falar um pouquinho mais de estratégias, de técnicas avançadas de memorização daqui a pouquinho. Bom, observe que a nova prova de conhecimentos básicos tem uma nota mínima. Você tem que fazer no mínimo 10, tá? Então, pegando os pontos que você ganhou menos os pontos que você perdeu, tem que ter no mínimo 10, senão você está eliminado. Isso chama atenção por quê? Porque dá vontade de abandonar a maioria das matérias de conhecimentos básicos e focar praticamente só em direito previdenciário, porque vale muito mais que todas as outras. Mas você tem uma pontuação mínima, você não pode ir super, super, super mal nessa prova, na prova de conhecimentos básicos, porque você vai ser eliminado por não fazer os mínimos, ok? Então, mas também não é completamente absurdo que você deixe de lado alguma dessas matérias aqui, se for muito grande para você, se tiver muitas aulas inéditas para você, porque não tem nota mínima por matéria. E o Sebrasp tem uma coisa, quando você tem esse negócio de ganhar um ponto ou perder um ponto, significa o seguinte, se você for iniciante, talvez você nem entenda isso que eu vou te falar agora, mas se você já estuda há algum tempo, presta atenção. O Sebrasp não gosta de quem sabe mais ou menos, ou de quem está bem, ele gosta de quem está muito bem. Então, é melhor você estar muito bem em algumas dessas matérias do que você estar bem em todas, ok? Por quê? Porque cada erro vai te tomar um ponto. Então, se você estiver muito bem em, por exemplo, ah, eu estou muito bem, aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 matérias, porque o regime jurídico único está dentro de administrativo. São 6 matérias, se você estiver muito bem em 4, você praticamente não vai errar nessas matérias, você está muito bem. Então, você vai ganhar muitos pontos e não vai perder quase nada. E as outras matérias que você não sabe direito, você deixa em branco. Você vai ter uma nota alta porque você acertou muitos pontos, ganhou muitos pontos e não perdeu quase nada. Mas se você estiver bem e apenas bem em todas as matérias, você vai ganhar pontos e vai perder pontos. Porque você vai ter aquela que você achava que era, mas não era, aquela que você tinha, hum, eu acho que é isso, não é, e você vai perdendo ponto assim. Então, a sua nota pode ser muito pior dessa forma. Mesmo que você esteja estudando todas as matérias, o fato de você estar bem ou mais ou menos nelas, vai derrubar a sua nota, ok? Então, isso é muito importante, a gente está falando de CESP e você tem que se adequar ao estilo de cobrança da banca, tá? Bom, e como é que você vai estudar agora? A primeira coisa que você tem que fazer é ler, é você bater o máximo do conteúdo programático que você puder de todas as matérias, se for o caso. Tem que identificar se vai dar tempo de ler tudo pelo seu ritmo de leitura, o tamanho do seu material, quantas aulas faltam de cada matéria, tem que fazer essa análise antes, tá? E considere sim a possibilidade de deixar uma ou duas dessas matérias que seja mais difícil para você ou maior deixar uma dessas matérias de lado, tá? Neste exato momento, no dia 15 de setembro até o dia 19, eu estou com matrículas abertas do meu programa Acelerador de Estudos. É o programa que eu ensino a estudar e a gente tem coisas específicas do INSS lá dentro de montar um planejamento pós-edital e também a minha planilha de controle de questões, em que você vai anotar lá quando você fizer questões, para você saber exatamente onde que você está bem e onde que você está mal e, principalmente, nessa planilha você encontra análise estatística para todas as matérias, análise estatística do INSS em provas anteriores. Então, a gente vai ver quais são os assuntos mais cobrados nas provas anteriores, quais foram os assuntos mais cobrados nas provas anteriores. Então, a gente vai ver que alguns assuntos são muito mais importantes do que outros. Historicamente, olhando para trás, não há nenhuma garantia de que vai ser se manter assim, mas tende a se manter assim. Qual é a utilidade disso aqui? Em vez de você abandonar alguma matéria completamente, você estuda pelo menos um, dois ou três assuntos mais cobrados. Você garante alguns pontos na matéria dessa forma, pelo menos. No programa Acelerador de Estudos, você vai ter acesso à minha comunidade de concurseiros e lá dentro você encontra essa análise estatística. Vem para o Acelerador de Estudos, matrículas abertas até dia 19 de setembro. Além da análise estatística, lá dentro a gente tem também a minha aula de como fazer o planejamento. Você pega a minha planilha geradora de ciclo de estudos, preenche conforme eu vou te ensinar na aula e você vai sair com o seu ciclo de estudos pós-edital prontinho, sabendo exatamente o que você está fazendo e como que você vai estudar. É top. Mas aqui vamos dar algumas linhas gerais para não te deixar na mão. A primeira coisa que você tem que fazer então é se programar para tentar ler o máximo possível, cobrir o máximo possível de conteúdo programático. Por quê? É mais interessante geralmente ir para as matérias de conhecimentos básicos, é claro, é mais interessante que você veja novos assuntos do que que você fique revisando coisas que você já estudou. Você vai ganhar mais pontos vendo coisas novas, inéditas para você, do que revisando coisas que você estava esquecendo e tal. Então para todas elas aqui, avançar o máximo que puder, ir até o final, preferencialmente fazendo umas revisõezinhas no meio, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas cobrir o conteúdo programático é muito importante. Beleza? Isso vale para todas elas. Direito previdenciário, obrigatório, bater o conteúdo programático todo, revisar o máximo de vezes que puder, fazer o seu caderno de erros ou seus flashcards para poder pegar todas as decorelas. Direito previdenciário é pura decorela e é muita coisa para decorar. Então você vai ter que treinar questões para você utilizar essa forma de revisão ativa que é muito importante. Talvez você tenha que usar flashcards para alguns assuntos que você que não tem questões ainda, porque são recentes. Existem sites também com questões inéditas do INSS, que vai ser bem legal de você utilizar. Note que eu não estou falando de resumo ainda. O caderno de erros, ainda assim, eu não falo de resumos, eu não recomendo resumos. O caderno de erros é uma forma de resumo, porém você só faz com a matéria finalizada. Você já deu a matéria toda, está lá todinha lida, você está revisando todos os assuntos, fazendo um pouquinho de questões de cada assunto, assunto 1, assunto 2, assunto 3, assunto 4, chegou no último, volta para o primeiro, você vai ficar passando por todos os assuntos várias vezes assim. E a cada erro, a cada informação que você vira ali, que isso aqui eu esqueci, isso aqui eu não entendi, joga essa informação para o caderno de erros. Então você faz uma bateria de 15 questões, por exemplo, acertei 13, beleza, vi essas duas que você errou, o que estava ali? Foi vacilo, uma coisa que você esqueceu, ou então uma informação que era pura de Corel, é muito detalhe, você nunca pegou aquilo. Pega essa informação, joga para o seu caderno de erros. A ideia é que você releia seu caderno de erros daqui até a prova, uma vez por semana, uma vez por quinzena, pelo menos, e na última semana antes da prova, seu foco vai ser total no caderno de erros, ou nos flashcards, você pode usar caderno de erros ou flashcards, mas a última semana vai ser de foco nisso aí. Você não vai conseguir ter um bom resultado na prova do INSS, especialmente com relação à matéria de direito previdenciário, se você não se dedicar às decorebas. Elas têm que estar organizadas e você tem que focar nelas na última semana antes da prova. Você só vai fazer isso se você achar essas informações, e só vai achar essas informações treinando questões. Aí sim você vai ver o que é difícil para você e não é, o que você já pegou e não pegou. Se você tentar fazer isso, enquanto está lendo a matéria pela primeira vez, você vai resumir tudo, você vai criar um material paralelo, quase do mesmo tamanho do original, vai gastar um tempão, não vai conseguir avançar e não vai bater o edital. Você vai ter um lindo resumo que você não vai reler porque não vai dar tempo e que te atrapalhou a se preparar para a prova. Então, na dúvida, não faça resumo, revise via questões. Lê uma aula, faz questões dela, lê outra aula, faz questões dela e segue dessa forma. Na pior das hipóteses, e aqui vai uma dica muito boa, muito importante, se você está realmente na correria e não vai dar tempo nem de fazer o caderno de erros, revisa via questões e tira a última semana para refazer todas as questões que você errou. Nessas questões que você errou vão estar as suas dificuldades e as decoremas. Ok? Fazer questões é uma recuperação ativa, marcando as questões que você errou, você está selecionando as informações que são importantes para você, aquilo que você vai ter que rever, vai ter que revisar na reta final. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Como eu falei, o acelerador de estudos, link na descrição, vem conhecer. Tudo que eu sei sobre como estudar para concurso está lá dentro, é um conteúdo muito legal. A gente ainda tem mais algumas aulas ao vivo, ensinando, hoje foi de ciclo de estudos, mas ainda vai ter de revisões, cadernos de erros e flashcards, eu ensino a fazer também, completo, se você quiser ser aprovado no concurso público, e essa aqui é uma excelente oportunidade. Ok? Se você vier, seja bem-vindo, a gente se vê lá na comunidade nas lives, se não, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você consiga sair dessa vida bandida, que é estudar para concurso, e essa é uma excelente oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.